Não existe platô intermediário. Na verdade, quando você entende 90%, você chegou na etapa ideal, onde você só precisa curtir o processo. Você não precisa se preocupar em aprender novas palavras. Você só precisa revisar aquilo que você já sabe, que o vocabulário passivo vai se tornando vocabulário ativo. Certo? Então, aprendendo essas mil palavras, você já fica de boa na linguagem. Então, uma criança, por exemplo, no processo da aquisição da primeira linguagem, ela aprende 10 palavras por dia, em média, em todo o processo, do primeiro ano ao quinto ano. Então, o que isso significa? Se você aprender 10 palavras por dia, então, em 100 dias, você já consegue chegar nesse 90%. Em 3 meses, é possível você entender 90% da linguagem. Beleza? Primeiro, o vocabulário passivo, você entende 90% daquilo, e depois você só continua para aquilo se tornar vocabulário ativo. Esse é um dos objetivos que você pode almejar. Ter mil palavras de vocabulário. Qual é o segundo objetivo que você deve almejar? 10 mil palavras de vocabulário. Quando você chega no nível de 10 mil palavras de vocabulário, aí você está entendendo quase 100% de tudo no idioma. Quando se trata de material falado. Quando se trata de literatura clássica, é um pouco mais complicado. Então, por exemplo, em inglês, eu entendo 100% de, vamos dizer, de blogs, de Wikipedia, YouTube, social media. Esse tipo de conteúdo é muito fácil para mim. Até mesmo material, conteúdo acadêmico, é tranquilo para eu assimilar. Lógico que eu estou falando de psicologia, coisas assim, que não envolvem física quântica. Então, esse tipo de conteúdo eu consigo lidar muito bem. Não comece russo com o Dostoyevsky. Eu já tentei fazer isso. É um pouco complicado. Mas, esse é o objetivo. Mil palavras, você entende 90%. Quando você atinge 10 mil palavras, você entende quase 100%. Leva em consideração que, quanto mais palavras você sabe, menos frequentes são aquelas palavras. Por isso que, a partir do 90%, você avança muito menos a partir daí. Então, no último 1%, você avança muito menos. Você tem que aprender muito mais palavras para avançar 1% na compreensão. Então, você não percebe mais que você aprende coisas novas. Mas, o que você deve fazer? Você deve revisar aquilo que você tem. Você já sabe. As palavras têm vários significados diferentes. Então, tem a profundidade que você aprende essas palavras também. Você deve continuar, apesar de você não perceber que você está avançando, você está avançando. Só que você avança 1% a cada 5 horas de estudo. Já imaginou? Se você pensa dessa forma. Pô, eu avanço a cada 5 horas de estudo, eu avanço 1%. Então, com isso em mente, você consegue ter a noção de que você não aprende do dia para a noite qualquer idioma. Você não aprende muito rápido. Sempre é um processo de longo prazo. Mas, é um processo tranquilo. Da mesma forma que, meu, se você comer carboidrato por 10 meses seguidos, tenha certeza que você vai estar 20 quilos mais gordo depois de 10 meses. Se você fizer isso, você nem vai notar. Então, para idiomas, é a mesma coisa. Se você estuda todo dia, 1 hora, você vai perceber que você já está fluente depois de 10 meses. Ou depois de 1 ano. Isso depende, é claro, da sua dedicação. Quem se dedica mais, quem investe mais seu tempo, com certeza vai ter mais resultado. E quem tem o método correto, por isso faço curso online de aquisição de idiomas, porque lá você tem o melhor método para adquirir idiomas. Por que é o melhor método para adquirir idiomas? Porque eu me embaso na literatura em aquisição de idiomas. Em Chosky, Kreskin e Frank Smith, principalmente. E também eu uso pesquisa de outros pesquisadores, como Polnation e também Poliglotas, como o Katolomi. Eu pesquiso mais Poliglotas que mais antigos. Eu não pesquiso Poliglotas de internet. É diferente um pouco a metodologia. Você percebe que tem muita coisa errada aí que Poliglotas espalham, que eu quero também desmistificar aqui nesses vídeos. Então, por esse vídeo é só. E nos vemos no próximo vídeo, onde vamos aprender como aprender idiomas. Poliglotas espalham e Poliglotas espalham.